O pôquer já foi visto como um jogo de azar. Hoje conquista vários adeptos no Amazonas. Por aqui, existem tantos jogadores de pôquer que foi preciso criar um campeonato para a modalidade. O torneio que teve as finais no final de semana reuniu mais de 70 participantes. Vamos ter várias etapas aqui na Arena da Amazônia. Temos a etapa que você tem que aprender e você vem para cá. Temos profissionais que a gente está divulgando para ensinar o que seria o pôquer, porque está crescendo no Brasil e no mundo. O pôquer é uma modalidade esportiva para a mente. Exige paciência e muita, mas muita estratégia. Quando você senta na mesa, o ideal é você avaliar todos os seus oponentes que estão sentados ali, ver com que tipo de mão estão jogando, como estão jogando, como é que ele age quando ele pega um pá de azar sem posição ou com posição. Que tipo de apostas ele faz, como pega na ficha quando está com um jogo bom. Tudo isso a gente chama de teos. São umas pistas, são umas dicas que cada ser humano, cada um dos participantes do jogo tem. O segundo campeonato amazonense de pôquer distribuiu em premiações mais de 60 mil reais. Já fomos campeões brasileiros e necessitamos realmente dessa nova turma que está vindo aí. Eles têm que participar, têm que ter essa pegada da dificuldade de todo torneio. Tem free roll, torneio de graça, que tu pode ganhar dinheiro, ganhar vaga para um torneio maior como esse. E é isso, praticar, estudar, ver vídeos, tem um monte de vídeos no YouTube, tem muita coisa para te começar a se tornar melhor nesse jogo. Até o final do ano, seis edições do campeonato amazonense de pôquer serão realizadas.